Tem aqui um jogo com a Espanha, uma digressão, não jogavam há quase 3 anos, a seleção... Atenção a este primeiro momento para a Janice, acerta praticamente na... 27 anos, mais nova do que a Josi, Josi vai fazer 40 anos este ano, em 2022, e agora ali a passar as brasileiras no top 10, para se perceber a qualidade destas atletas. Debra Wannink é uma das 6 que joga em Itália, atenção ao Brasil. Bem, Ana Catarina, aproveitar que já aconteceu há algumas semanas. Já disse, a receber-se, é um lance de gol, a bola vai à malha lateral. Se duro, perentemente, tinha tempo para a recessão. Exatamente, e ela se calhar se sentiu... Débora Wannink, é muito bom o lance, Débora, que resposta de Ana Catarina na beleza de Portugal. Vamos ver se antes até faz a centésima... E atenção a este gula, o Brasil marca com grande estilo, remate, bomba para Tampa, Lediane Marcolan, a adiantar-se o Brasil no marcador, na sequência de um canto. Eu diria que Ana Catarina não teve qualquer hipótese de defesa. O remate é mesmo muito bom. Portugal ficou ali nos 6 metros, é um passo exterior, e um grande pontapé, sem hipótese de defesa, da Lediane. Ela também joga no título de Itália. O caminho do golo, e muito bem este canto. Caminho aberto agora para o remate. A bola, à primeira, não vai para a Belize. A defesa depois é Sara Soares, que evita o gol... Estamos nos 13 minutos. Na tal política feita no jogo de ontem, com a troca das 3 guarda-redes, defende agora para a frente. Sara Soares ainda tenta novamente. A Carolina, ela começou a jogar 7 anos, aos 7 anos, digamos. E agora? E é precisamente a Carolina Pereira que esteve o próximo do empate. Mas que defesa de Sara Soares. É da Pires, a libertar para o Meia, e é uma defesa, é um remate da Carolina muito bem feito, rasteiro, ali numa zona de passagem da bola. Lance de golo agora para a Lucilleia, a perder muito tempo a Lucilleia. O remate não saiu, agora sim. Obrigado. Bons movimentos, bons coletivamente fortes, esta jogadora realmente é incrível. Débora Wadinfela que fez o primeiro golo na vitória de ontem do Brasil, por 2-0. Aqui, queria... Este reinício do jogo. Repasse como o público. Acompanha este ataque de Portugal, defesa de Sara Soares. Remate forte da FIFA. Quando Portugal sai de facto com o espaço, o público acompanha. E é exatamente esse o objetivo. No pavilhão multiusos de Gondomar. A FIFA... Agora bem. Ritmo inérgico nesta fase do jogo. Sim, muito bem. Bola de um lado, de um lado. Até perto do fim tivemos a vencer. Atenção ao Brasil. Sim. E são várias também as centenas que acompanham através do Canal 11 este reencontro entre Portugal e Brasil. Duas das melhores seleções do planeta. Portugal aproximar-se do empate novamente. Cátia Morgado. Joga no Borelo também em Espanha. Esta Camila Silva. Número 8. A bola já está nos pés de tampa. Tenta o remate. Defende Marta Costa. Sim. De forma improvisada na sua área. Wilson Saboia no Banco do Brasil. Luas Cardina. Muito bem. Muito bem. Novamente lance de golo. Vai para fora esta bola de Carla Vanessa. Isto tem sido muito positivo. Mais um remate de Carla Vanessa. Foi ela a última portuguesa à marcar. De Sara Soares. Pisco está na quadra também. Oferta para Amandinha. Recompõe-se a defensiva portuguesa. E a bola entra. Não ao ponto de evitar o bis de tampa. Brasil 2. 2. Portugal 0. Mais um gol de tampa. A meio desta segunda parte. A verdade é que depois disto tudo. Acaba por o Brasil descobrir o caminho do golo. Ali um... Bola na zona frontal. Tampa a virar. E arrematar. E a bola entrar na baliza. Vamos ver aqui a repetição. É uma sensação de um contra-ataque. É Amandinha que dá ali um toque que é fundamental. Abrir o espaço. E a bola entrar ali na zona passagem. É a posição de 4. Vamos ver se até no sentido de ter uma diferença. E agora muito bem. Muito bem. Carla Vanessa merecia golo. Esta jogada entre Carla Vanessa e Anabir. Tati. Sara Soares. Obrigado a ponta piar para a área contrária. Onde estava Diana Sainz. Sara Ferreira. Vai para dentro. Janice. Bola a regressar aos pés da Sara Ferreira. Vai ter mais de letra. O gol de Portugal. Portugal termina exatamente hoje o estágio. E poderá aqui chegar-se ao gol. É isso que procura nesta altura. Reduzir o marcador. A bola bem. Cheio da barra. E na recarga Carla Vanessa não consegue atirar. O que faz? Tudo bem Portugal neste lance. Faltou mesmo só que aquela bola depois de bater na trape. Sim. Mas de facto Amandinha. É raro vermos Amandinha falhar uma ação deste género. A relação com a bola destas jogadoras é... Não tinha linha de remate Ana Azevedo. Carla Vanessa tenta Portugal marcar-se. E agora sim. Marca Carla Vanessa. A suspeita do costume já tinha marcado ao Brasil. Tinha sido ela a última a marcar um golo a esta. Saça brasileira em 2015. Recebe ao meio, roda para o pé menos forte. E remata ao cano muito bem. Dois minutos do fim. Vamos ver se conseguimos ainda marcar mais golos. Mas finalmente conseguimos descobrir o caminho da baliza. Muito justo já obviamente para tentar empatar no mínimo. Quinçá marcar mais um. Cá está a piscola com a camisola 9. Ala do Nuno Álvares. Como guarda-redes avançada nesta fase. Atenção ao remate. A bola vai à figura de Sáma Soares. Tenta! E carga marca Portugal. Marca pisco. A guarda-redes avançada estava junto à linha. Foi à área. Aparecebe um sítio certo. Empate a Portugal num espaço de 30 segundos. É verdade. Passa de 0-2 para 2-2. E o pavilhão multiusos de Gondomar está em fulgurosa no apoio a Portugal. Jogada do bloqueio. A libertar o bloqueio ali a Inês Fernandes. A libertar a... A Vivo para arrematar. Lá vai Odete. Adiantado Odete. Poderá aqui aproveitar a mandinha. Nem sequer olhou para a beleza. Tentou jogar de forma mais apoiada em Lúcio e Leia. Bode a Názevedo. Bem para fora. Remate para a rede. Sim, mas foram dois jogos... Portugal com um rendimento muito positivo ao longo dos 80 minutos. Essas jogadoras estão de parabéns. Conseguiram, efetivamente, ter muitos minutos de qualidade. E acabam por ter aqui o empate. Um jogo muito positivo mais um. Parabéns a duas seleções e parabéns Portugal. Também o estágio de 14 dias da seleção feminina de futsal que se juntou em Rio Maior. Já 6 de Março. Está em Vila Nova de Gaia desde quarta-feira e ontem e hoje em Gondomar. Tchau, tchau.